Vou falar um pouquinho sobre Dico e Rosinha, um casal abençoado da Assembleia de Deus, vindo de Jaguapitana, onde eles moravam. Eles eram muito abençoados e por isso, no bom sentido, eram famosos naquela época. Todo mundo queria ouvir Dico e Rosinha, porque além de afinados, cantavam muito bem e cheio de um são. Então eu estive com eles muitas vezes em alguns lugares que a gente estava aqui e eles nos ajudaram muito, porque eu era um pouco tradicional e então recebi batismo com o Espírito Santo e eles nos ajudaram muito no tempo, naquele tempo aqui. Mas eu vou voltar à história agora, quando eu morava em Rolândia, quando eu vim do Rio de Janeiro para Rolândia, eu trabalhava numa fábrica de sabão do meu pai em Rolândia e eu comecei a pregar, comecei a falar isso em 1961. E nós tínhamos um programa de rádio ali em Rolândia e eu acabei de fazer o programa de rádio com aqueles discos debaixo do braço. Eu resolvi ir lá no hospital visitar a Rosinha, que não estava passando bem, ela estava internada. E foi naquele percurso da rádio até lá que eu comecei a soletrar uma letra. E eu tinha conhecimento de algumas coisinhas daquela letra ali e eu comecei então a cantar. Existe alguém comigo que não vejo mais precinto, que comigo sofre as dores que no coração eu sinto. E eu cantei para eles e depois Dico e Rosinha gravaram. Mais tarde os filhos deles, os Passos, entraram em contato comigo. Vai ser muito importante que vocês façam alguma coisa sobre o Dico e Rosinha. Porque eles merecem ser relembrados pela bênção que eles foram no trabalho da Assembleia de Deus. E eles não eram apenas da Assembleia de Deus, eles eram de todos nós. Eles cantavam em muitas igrejas, em muitas denominações. Existe alguém comigo que não vejo mais precinto. Que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, este alguém, este alguém, este amigo singular, singular. E lá nas mansões celestes com ele irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer e sofrer em meu lugar. É Jesus, este alguém, este alguém, este amigo singular, singular. E lá nas mansões celestes com ele irei morar. E quando vai da morte, eu tiver de atravessar. Alguém, minha mão segura, pra que firme eu possa andar. É Jesus, este alguém, este alguém, este amigo singular, singular. E lá nas mansões celestes com ele irei morar. E lá nas mansões celestes com ele irei morar. E lá nas mansões celestes com ele, o fim da morte. E lá nas mansões celestes com ele, o fim da morte. E aí